Os números têm uma força muito grande, têm uma energia muito grande por trás dos números. E Deus trabalha muito com números, Deus trabalha com datas. Então Ele fez o mundo em sete dias, o arco-íris tem sete cores, os dias e as semanas são sete dias. Então Ele manda dizer para você, acalma e confie em mim, porque Ele vai fazer uma obra muito grande na sua vida durante sete dias. Durante sete dias Deus vai estar trabalhando de uma forma sobrenatural dentro da tua história. Tem uma porta que Deus vai abrir na sua vida durante esses sete dias. Fique preparada e preparada porque tem algo sobrenatural para acontecer. E esse trabalhar de Deus e essa porta que será aberta vai ser um divisor de águas. É o antes da sua história e o depois. Então toma posse dessa palavra, confia e creia. Porque cada número tem uma função, cada número tem uma energia, cada número funciona na nossa vida de uma forma diferente. Deus trabalha com números. Então Ele tem uma movimentação com essa numeração. O número sete é um número do poder, é um número sagrado, é um número de Deus. E Ele manda dizer para você, dentro desses sete dias eu vou me manifestar na sua vida de uma forma tão sobrenatural que você vai ver o antes e o depois. Então aguarda e espera o agir de Deus e confia. Quando você escutar essa palavra, você vai marcar dessa data mais seis dias. Do dia que você escutou mais seis dias, vai dar sete dias. E você vai confiar em Deus. Confiar porque Ele está liberando sobre a sua vida essa palavra. A contagem de Deus quando a gente recebe uma palavra, irmãos, é o seguinte. Você vai falar assim dela, mas se eu escutar isso seis horas da tarde, eu tenho que contar de seis horas da tarde do dia seguinte para depois contar sete dias. Não, não é assim que funciona. O primeiro dia é o dia que você recebe. Então na hora que você receber uma profecia, você vai contar o primeiro dia do dia que você escutou. Na hora que você escutou, que você absorveu, a palavra vai fazer efeito sobre você. Então ela vai estar viva dentro de você. Você vai contar daquele dia, que é o primeiro dia que você escutou. Não importa se é de noite, se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde. É o primeiro dia. Então nesse primeiro dia, você vai contar que você ouviu. Você viu e ouviu. Aí você vai contar mais seis dias, que é assim que funciona. Senão você vai fazer contagem errada. Então no dia que você escutou, é o primeiro dia. Você conta mais seis dias, vai dar sete dias, que é o que ele está falando para você. Então confia que o que está chegando para você é um milagre que só ele poderia fazer. E durante esses sete dias, você vai viver o sobrenatural de Deus. Toma posse do seu milagre, no nome de Jesus.